E essa aqui é o que? Por que mulher? Isso aqui é pra que? Pra não cair na rua Pra não cair Por que você tem na coluna de parafuso Parafuso, tem um fracas Toda desmontada Deus tá montando tudo, né? Mas tá aqui de pé Posso ser profeta pra ti? Senhor falou assim pra mim, a tua vida não acabou Eu permiti que o vento passasse Pra levar todos E só ficou quem tinha que ficar Porque tá na raiz Só que os que ficaram ainda dão trabalho Aí você fala Eu não sei qual é o que mais dói Os que me abandonaram, os que ficaram pra trazer problema Deus falou assim pra mim É como se você falasse Deus, o fardo tá demais Porque ser mãe é difícil Mas ser mãe e pai É um caminho dobrado pra mim Pra mim tá fazendo papéis que não são meus Parece que depois que você quis tomar uma posição com Deus As coisas viraram tudo do lado do avesso É como se um diabo É como se um demônio falasse assim Se ela beber cerveja Se ela ficar dançando Mexendo no esqueleto Tem uma musiquinha aqui Que ó Não vai dar nada de ruim Mas no momento que ela toma posição Vem tudo do lado do avesso Que eu tô falando da tua vida, mulher Eu tô narrando o que você viveu E Deus tá É como se Deus falasse assim ó Diga pra ela que eu permiti ela passar no vento Eu permiti o vento O vento para te ensinar É só confiar Olha aí Deus falando Se ele quiser você anda por cima das águas Se ele quiser Ele vai você caminhar por cima das águas Olha nos meus olhos Basta só uma palavra E tudo vai mudar Eu vou te honrar E Deus falou assim ó Filha Me pede muito Por que tu fica me pedindo pouco Aí você ora Com teu coração aberto Mas de forma errada Eu não vou te dar pouco Pai Mexe naquela papelada Pra me ganhar o dinheiro Que é meu Por direito Tá chorando por quê? É verdade Tudo Muita coisa passou Eu já fiquei quatro anos Filho preso Hoje ele tá na glória do Senhor Graças a Deus E eu Quatro, três horas da manhã acordava Todos os dias Porque ela Você tem quantos filhos? Filhas Tem quatro Aí um partiu? Não Ele Entrou na vida errada Foi preso Fui atrás dele Fui atrás dele como mãe Não deixei Fui atrás dele como moleta E hoje em dia Ele tá pra glória do Senhor Ele tá fazendo a obra do Senhor O nome dele é Davidson Meu filho Graças a Deus Cadê as filhas dela? Cadê as filhas dela? Vem cá Mas já tô sofrendo o início Mas Deus vai me usar agora Mas Deus vai me usar agora Num abraço de filha Num abraço de filha Num abraço de filha Pra fazer um milagre Fica de pé que eu vou te ajudar Deixa a molheta de lado aí Vem comigo Pode segurar na minha mão Vem cá Dê um abraço As tuas filhas Dê um abraço E onde colocar as mãos Vem cá Fala assim ó Filha Fala filhas Filhas Eu já pedi perdão pra vocês Eu já pedi perdão pra vocês E vocês já perdoaram E vocês já perdoaram Porque eu me cobro muito como mãe Eu me cobro muito como mãe Eu tentei dar o meu melhor Eu tentei dar o meu melhor Mas o mesmo meu melhor Mas o mesmo meu melhor É como se eu tivesse me frustrado É como se eu tivesse me frustrado Mas hoje Mas hoje Deus tá honrando Deus tá honrando A nossa família A nossa família Porque nós passamos situações Nós passamos situações Tão difíceis Tão difíceis Naquela casa Naquela casa Que não tinha nem praticamente o chuveiro Era um cano Oh meu Deus Que não tinha o chuveiro Era um cano Seu amante tá lá E canta Se a senhora nem lá Tá chorando por quê? É verdade O que que é verdade? A casa era muito precária E até hoje é? Até hoje é? Não Até Eu que moro Bora lá Até hoje Que horas tem aí agora? Até hoje 9h31 Porque já a partir de 9h35 não é Se Deus não trazer uma riqueza Prosperidade Pra vida de vocês Eu não sou profeta Abraça Porque o tempo de cantar Chegou É Fala pro teu irmão Diga assim ó Até teu chuveiro Deus vê